Nas primeiras reuniões que eu tive, eu ouvia o cliente atentamente, copiava tudo no meu computador, pá, 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 pá. Às vezes nem olhava no olho do indivíduo, não tinha essa empatia. Depois eu percebi, não, o que é isso? Primeiro que eu tenho que prestar atenção no que ele está me dizendo. Segundo, que aquilo que ele está falando muitas vezes ali no calor da emoção não é aquilo que é necessário ouvir. Dica importante, simples, breve. Peça para ele fazer um relatório. Para ele sentar no aconchego do lar dele, se ele estiver solto, obviamente. Pensar e contar detalhadamente o que aconteceu. Quem viu, quem não viu, quem pode dizer isso, quem pode dizer aquilo. Porque naquela reunião de uma hora, ele não te conhece. Vai falar ali no calor da emoção, muita coisa vai ser perdida. Então peça a ele assim, vou lhe ouvir, claro, você vai entender a história. Mas peça para ele fazer um relatório minucioso da vida dele. Porque a partir do momento que o indivíduo perde lá o crivo de um processo penal, que oferece em contra ele a denúncia, o mundo para e aponta para ele. Ele não tem mais nada, nem ninguém, só você, advogado, às vezes nem a família. As garantias têm que ser garantidas com o perdão da redundância. Então o Estado, com o braço armado, ele mira no indivíduo e você cabe a ser esse anteparo para evitar a arbitrariedade. Então peça a ele para fazer esse relatório circunstanciado. Contando quem ele é. Porque quando ele enfrenta um processo penal, ele é um ninguém. Ele é o outro. A imagem que a autoridade judicial, a autoridade policial, que o MP dele tem, é de bandido. Aquilo que a gente já discutiu. Você vai mostrar quem é ele nas entrelinhas. O que é que ele fez? Ele trabalha? Ele estuda? Ele tem família? Quais foram os passos que levaram ele a supostamente praticar aquele delito? Que? Ai, velho é? Qual é que você ganha? Essa é que vai activated? Ou seja, é verdade? Quem é que ele conhece? É verdade?